O que você fez? Lembro que eu olhava pra mob e falava sair disso não mesmo pra vocês. Agora olha pra mob e já tô querendo andar junto que eu sei. Mano, é mesmo. Vocês se enfrentaram na liga, não? Se enfrentaram? Não, foi na batalha do real. Foi na batalha do real, velho. Eu lembro dessa batalha, ladrão. O bagulho foi louco, tio. Eita! 2013, 2013! 2013. O moleque tava até zoando a gente aqui, falando que foi em 2001. Aí, o moleque falaram aqui, o moleque tava falando aqui que a batalha foi no dia que o Tavinho nasceu, mano. Foi o que eu falei. Mas aí, galera, 2013, mano, há sete anos atrás, esses moleques estavam em suas melhores fases, mano. Cauã, mano, novão, band de punk novão, derrotando todos os caras que batiam de frente, mano. Os caras que já eram relíquia do bagulho. E, mano, depois de sete anos, os caras vão se enfrentar, mano. Que da hora, mano. Que da hora. Eu queria que fosse na praça lotada, mano. Pô, é irado. Mas ano passado foi. Ano passado foi, ó. Põe, hein, caralho. Tava aí o reféu de dupla. Então, pô. Mas é agora de novo, pô. Agora vamos pra cima, que agora não tem. Ó, tem cinco mil pessoas aí pra tumultuar na cabeça de vocês, é. Quem começa? Irado. Cauã, vamos cá na coroa. Cara. Rapaz, saiu o cara. Tu escolhe quem começa, cachorro. Tu escolhe o quem começa? Isso. Começa aí, bud. Vai que vai. Já é. Ah, tipo relembrando aquele tempo, mano, lá de 2013. Ei. Hoje eu te mato, tipo, Fred Grugge, mano, sexta-feira 13. Se você quiser, eu posso ser o Jason, faço o meu som, mano. Tá ligado? A improvisação. O Cauã é a prova viva que nem sempre persistência leva à perfeição. Eu sou o Cauã, o MC que é da Zona Sul. Já que você é o Jason, enfio o facão no seu cu. Vou seguir o agora te falando. A palavra aqui é ao vivo. Já que o parceiro é gastação, então já começo já dando motivo. Ah, mano. Eu nem tô gastando e você tá querendo ser minha cópia. Você tá falando de facão no cu. Eu acho que tu teve experiência própria. O bagulho é doido, mano. Tá ligado que a parada é muito séria. Você sabe que eu faço minha rima. Eu não sei se tu tá pancadão de cocaína. Eu não sei se você tomou uma heroína. Cala a boca, mano. O que com esse papo você é, pivete? Não é experiência própria. É que vazou o vídeo na internet. Vou seguindo agora falando. A fita aqui na emoção. É só digitar no xídeo. Budipol que sentou no facão. Ah, já que tu tá jogando sujo. Eu vou esplanar que você não comeu buceta. A única coisa que vazou na internet. Foi você mamando moita treta. O bagulho é doido, mano. Tá ligado? A parada é muito séria. Você não come xereca. Eu não sei se você mamou moita treta. Ou se tava fazendo meia com dreca. Aê, parceiro. Vou mandando pra você que o papo é reto. É isso mesmo. Eu não como buceta. Porque na buceta eu penetro. Vou seguindo agora. Já falando o irmão. Essa é a fita aqui na doação. Já acontecendo agora que você vai perdendo. A batalha é ao vivo. E não tem vacilação. Ah, como assim você penetra, mano? Mano, salve até pro manos ilusão de pirituba. Só que com essa cara, tá ligado, mano? Que acho que você nasceu de uma suruba. O bitch deu uma travada, mano. Tá ligado que a parada é muito séria. Você sabe, eu faço tudo de improviso. E eu já disse que eu fiz em você. Porque tu é uma bactéria. Não, meu parceiro Cauã nasceu normal. Eu não nasci de uma suruba. E você que na sala de parto tava mentindo a vagina. Quando vira o bootie pouco. Foi logo sair da bunda. Vou seguindo agora. Já falando, meu irmão. Vou dizendo pra você que essa parada é real. Quer zoar o Cauã? O maluco que é das antigas. Pode vir na gastação. Que mesmo assim, você se dá mal. Ah, irado. Todo mundo clipando esse round, putarinha. Caralho, mano. Mano, lembrou muito aquele round do Distrito Federal do Bolota lá, velho. Bolota, velho. Descaram lá. Porra, brother. Tá maluco, mano. Se não for pra zoar, nem desce pro play, né, caralho? É isso mesmo. Então, ó. 1 a 0, o bungee punk. Certo. Terminou. Começa, Cauã. Vai que vai. Já começo rimando ao vivo de novo. Mostrando que a gente não se... Nunca por vencido. Tá ligado? Pode ter que o primeiro round tenha sido perdido. Mas isso que é batalha de rima. Isso que faz o clima. Quando o cara se voa de primeiro, mas depois aguia a cabeça e dá volta por cima. Ah, volta por cima, mano. Você quer falar que eu me dei mal. Você quer falar de parto. Mas eu acho que com essa cara tu engravidou de sexo anal. O bagulho é muito doido. Mano, fica quieto. Eu te dou uma ideia. O bagulho é muito doido. Esse é o Cauã. É o filho do Ronaldo com a Andréia. Ô irmão, na moral, essa rima aqui não tem a mensagem. E o Budi Poke que falaram que foi concebido depois de homenagem. O bagulho é louco. Se eu falar isso aqui, a internet cai. E no dia do nascimento tinha dois candidatos pra vaga de pai. Ah, dois candidatos pra vaga de pai. O bagulho é doidão. Mano, Cauã, eu acho melhor tu pegar a visão. Acho melhor você se lavar com o desodorante, Nívia. Tu é tão merda que tua mãe tentou te abortar com a que tívia. Aí, meu parceiro, você já falou que é o Budi Poke. Mas os dias falaram que você queria ser o Budi Poke. Você não tá entendendo? Eu já vou mostrando aqui na internet. Budi Poke virou Budi Poke quando cresceu e virou Budi Poke. Ah, não entendi o que você falou, mano. Acho que tu tá sem receio. Eu acho que você tá mais perdido do que o olhinho em tiroteio. O bagulho é doido, mano. Tá ligado o rimo aqui no microfone. Esse é o MC Kaon, que tá mais perdido que o jurado do Johnny. Aí, meu parceiro, eu chego agora. Você que deu goela. E você que tá mais perdido do que bala no meio de favela. Vou seguindo o agora chegado, mostrando o aqui. Você quer perder? Tipo, a bala perdida atira pra cima e quando ela desce, acerta você. Ah, me acerta, mano. Eu moro em favela, mano. Esse é meu semblante. O bagulho é doido. Se você quiser, eu nem fumo. Mas se você quiser atuar, apertar na blanche. Tá ligado, mano? Que a parada é muito séria. Já disse que esse é meu semblante. Kaon rima mal pra caralho. Não rima bem nem se comprar o curso do Kant. Tem mais ainda? É a última sua, ladrão. Ah. Tá ligado, parceiro? Entendeu? Aqui você já compreendeu. Posso comprar o curso do Kant. Eu só nunca vou comprar o seu. Tá ligado, Laer, meu parceiro? Aí, esse é meu caminho. Pra quem eu vou comprar o curso do Bud? Se for rimar mal, eu aprendo a fazer. Que legal. Raul, velho. Batalhão, caralho. Melhor batalhão de santo. Eu não sei o que é o melhor batalhão da noite até então, galera. Que isso? Que que é isso? É nóis, caralho. Tamo junto, pô. De cento e trinta e três pulou pra cento e sessenta e seis clipes, velho. Que isso? Trinta e três vídeos feitos aí nesse segundo round, certo, mano? Gratidão. Bora que bora! E tá disputado, mano. Mas aí? Vai sair merda! Vai sair merda! Ai, ai, ai. E aí, calma, calma lá, parça. Não se joga da janela não, que tem mais um round aí, Landrão. Levou pro terceiro, malonco. Ah, é nóis, caralho. Bora, bora! E aí, mano? Tá preparado, Landrão? Tamo aí, caralho. Cara ou coroa? É... Cara. Valeu, coroa, papai. Bud começa. Só vai. Vai que vai, vai que vai. Vai que vai. Ah, é nóis. Aí, meu mano, na moral, tu tá ligado? Que eu sou Budi Poco, muito louco aqui no improvisado. Você até falou da janela. Depois dessa rima, tu vai preferir ter se jogado. O bagulho é doido, mano, tá ligado? Que a parada é muito séria. Ah, eu fumo rachis. Só que eu acho que você vai ter preferido ter colocado um chumbim nesse uís. É isso mesmo, parceiro. A rima aqui aguenta. Era melhor eu ter me jogado. Ouvi o seu zércio, é uma morte lenta. Vou seguir agora mostrando o azim. Eu nunca vi um MC tão ruim. Por isso que quando já chama no round, o povo o aplaude e cê pede pra mim. Ah, é por isso que eu faço tudo de improviso e digo que você não tem futuro. Claro que é uma morte lenta. Eu te mato na rima e depois ainda te torturo. Tá ligado, mano? Eu te mato aos poucos pra você poder sentir a dor. O bagulho é muito duro. Você sabe muito bem que eu sou o Budi. Pouca sempre fiz isso daqui com o amor. Tá ligado, irmão? Não é co duro. Você falou depois eu te torturo. Mas quando você rima tão mal, hein? O povo fala, Budi, não te aturo. Olha só agora mostrando que o Ufri estaria aqui é o mais seguro. Isso que diferencia os homens maturos de um menino imaturo. Ah, mano, a tua voz não tá mais saindo. Tu tá parecendo até o meu cachorro de 15 anos latindo. Ah, tem que ver um cachorro que eu tenho aqui em casa que já tem uns 17 anos. O bagulhador dele tá muito velho, mano. A voz dele tá igual a tua, mano. E eu não passo fã. Minha voz não tá saindo. Isso não me desanima. Até minha presença na live já tá valendo mais do que sua rima. Você de agora então já faz ele. Mostra pra você que tá derrotado. Mostra pra você que tem as gracinhas. Você é só um puta MC derrotado. Ah, MC derrotado, mano. Tá ligado que eu chego e faço show. Maneiro tu te trago tua presença aí. Só faltou te trazer o flow. Ah, tá ligado, mano. Tu deixou no quarto e saiu pra poder fazer a live. E é por isso que eu faço a rima, mano. Tá ligado que minha rima te amassa. Quem de sais? Tá ligado, parceiro? Agora você tá fudido. Se isso daqui que eu tô fazendo não é flow, então seu cérebro já tá perdido. E o cara, o coroa, você escolheu o cara. Eu sei que a vida é assim que é. Claro que o Bode escolheu o cara, porque nem as coroinhas... Que caramba! Caralho, batalhão, valeu. Caralho, deixa eu passar uma, velho. Olha aí. É fulminante do começo ao fim, adrenalina a mil, velho. Que que é isso, cara. Parabéns aí, os dois MCs. Tá valendo, votação no ar. Bora, 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 bora. É nóis. O bagulho foi da hora. Desde a gastação até a ideia séria. É irado. É um bagulho louco, cara. Porra, essa OVIVA ia ser foda, mané. Porra, ia ser da hora, hein? O bagulho ia cair pra baixo. É, temos aí... Votação feita com 73%. 781 contra 287. Bode Puck é o finalista! É nóis, caralho. Parabéns, pô. Ficou bravo, cara. Foi foda, moleque. Foda a batalha, hein, cara? É nóis, cachorro. Segue no Insta. É isso aí, mano. Divulga aí seu Insta, Kawan. É, que eu não sou famoso que nem meus parceiros, né? Kawan MC 95. Tudo junto, se misturado. É isso aí, mano. É nóis, Kawan MC 95. Tamo junto, Kawan Zera. É nóis, gente. Boa final aí. Eu já fico direto pra final, é isso? Já fica direto. Mais um pouco a minha mob pra outro estado. Cantei pra E5 na escola, o chuchu tá lotado. Menor pedi uma foto dentro do mercado. E aí Cara, eu sou odeia uma, deu um pouco na coisa.